Amanhece Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha sólida Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra E todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz No teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não seja juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração Dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz No teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não seja juízo Viver contigo No jardim dos animais Maninha Maninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz No teu sorriso É natural Correr atrás No teu amor Não seja juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer a luz Fazer amor No meu amiz Onde é que eu vou Fazer a luz No teu sorriso É natural Correr atrás No teu amor Não seja juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz No teu sorriso Fazer amor No te-tudo No te-tudo